Onde há? Eu vou voltar Tem tantas coisas lindas que seu país vai me mostrar Onde há? Eu vou chegar Não preciso mais seu coração, seja livre pra me aceitar Onde há? Eu vou lá No avião, pra não ter longe vou viajar Onde há? Onde há? Eu vou voltar Tem tantas coisas lindas que seu país vai me mostrar Onde há? Eu vou chegar Não preciso mais seu coração, seja livre pra me aceitar Onde há? Eu vou voltar No avião, pra não ter longe vou viajar Essa vez Seria melhor Se você Fica bem longe Onde há? Eu vou voltar O tempo é que eu não tenho Pra tanta bobagem que você me deu No passado É cada vez raro É cada vez raro Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Bom dia, eu vou voltar É tantas coisas lindas, seu país vai me mostrar Bom dia, eu vou chegar Não preciso mais do coração, seja livre pra me acertar Bom dia, eu vou voltar No leão, no tratão, de longe vou viajar O tempo é que eu não tenho Pra tanto bobagem que você me deu No passado, eu não tenho tempo O tempo é que eu não tenho tempo Bom dia, eu vou voltar É tantas coisas lindas, seu país vai me mostrar Bom dia, eu vou chegar Só preciso mais do coração, seja livre pra me acertar Bom dia, eu vou voltar No leão, tratão, de longe vou viajar Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, 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 bom dia, bom dia, bom dia, bom dia